Eu acordei com o seu gosto E a lembrança do seu rosto Por que você se fez tão linda? Mas agora você vai embora Quanto tempo será que demora? Um mês pra passar A vida inteira de um incêndio O embrião pra vir afeto A folha do calendário Um trabalho pra ganhar no salário Mas daqui a um mês Quando você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar A lua vai tá cheia A lua vai tá cheia E no lugar pra vai sair